O que eu sempre falo com os meus alunos, assim, que a ciência a gente faz por etapas, né? Na verdade, hoje em dia, eu não tenho essa preocupação de fazer a descoberta que vai revolucionar, porque a gente pode viver para o futuro. Eu não uso o DNA e as informações genéticas, porque lá atrás, né, começaram lá atrás a descobrir a estrutura do DNA, o RNA, etc. Então eu estou usando o que fomentaram lá atrás. Então eu espero que as minhas descobertas e o que eu for descobrindo agora, o pavimento é o futuro de quem vem depois. Para quem não conhece o câncer de ovário, é uma doença extremamente silenciosa, insidiosa. A maioria das mulheres vão a óbito, assim, muito rápido, porque elas respondem mal ao tratamento da platina. Como ele é muito silencioso, a mulher só descobre em um estado muito avançado, é quando já não tem jeito mesmo, porque é uma doença que ela vai crescendo e a mulher não vai percebendo, porque vai se confundindo com outros sintomas, sabe? Então quando descobre, tem uma massa gigantesca, metastática e que as possibilidades serapêuticas são ruins. Para você ter ideia da gravidade da doença, a gente, a nossa cruzista, começar a coletar em 2008, infelizmente, todas as mulheres já vieram a óbito. Então a gente precisava realmente trabalhar com isso. Por a gente entender que era muito necessário dar essas mulheres mais tempo, né? Elas são mães, elas têm filhos, elas precisam viver, elas querem se formar, querem viver outras coisas. Aí quando você pensa em mulheres, né? Você tem uma empatia pelo seu gênero, né? Para você pensar que a gente tem que ajudar um tumor que está com poucas possibilidades terapêuticas, né? Posso começar, assim, da Luciana criança? Porque eu sei que eu sou cientista desde que eu era pequena. Eu queria microscópio, eu queria kit de química e meus pais ficavam doidos, assim, por que que essa menina quer coisas tão diversas, né? Então eu fui, eu fui gostando desse universo, lendo muito. E quando eu estava na escola, eu tive um professor que ele começou a estudar célula e contar pra gente, ele chegou com um tanto de apetêxte matemático e cada momento, cada aula ele fazia. Memoramplasmática, citoplasma, organelos, eu fui ficando tomada por aquela unidade, eu fui ficando tomada, eu falei, gente, é tudo que eu quero. Eu quero entender o que que é isso. E eu parti desse momento, eu quis perseguir o estudo das células. Então quando eu cheguei na faculdade, né? Por exemplo, como minha família me achava muito inteligente, porque eu era muito estudiosa e tal, eles falavam, vai ser a primeira menina negra que vai ser médica. Eu falei, mas eu não quero medicina, porque eu não queria ser assistencial. Eu queria desvendar o que estava no meu entorno, na célula. Aí quando eu resolvi fazer biologia, foi que eu me encontrei. Eu sou bióloga por vocação, não foi por falta de opção. Eu sou bióloga mesmo, na acepção da palavra. O câncer entrou no radar porque, assim, pra quem gosta muito das células, sem entender que uma unidade tão perfeita, como é que ela se torna imperfeita? Por que que ela começa a desorganizar e causar um dano às pessoas e morte, né? O tumor é uma célula que tá situada... Imagina um ambiente tessidual, né, no corpo da pessoa. Uma célula, ela começa a sofrer danos. E esses danos acabam se acumulando e ela consegue dividir uma célula com dano também. Esse dano não é reparado. E dessa segunda célula vira a terceira célula, que vira outra célula, que atrai as células do entorno pra se sustentar, porque o tumor é um grande parasita, na verdade, né? Então eu fiquei muito curiosa pra saber qual que era a desordem causada, que a célula causava. E o câncer de ovário, ele entrou na minha vida porque já trabalhando com câncer, uma vez um médico, né, que é o professor Agnaldo da Faculdade de Medicina aqui, ele chegou pra mim e falou assim, Eu preciso resolver a questão da oncologia no câncer de ovário. Porque na mama, né, pra câncer de mama, a gente já incorporou a sobrevida, tratamentos mais eficazes e tem melhorado a sobrevida das pacientes com câncer de mama. Mas no ovário, não. O nosso exame é prognóstico, então ele define o perfil molecular da paciente. Então, por exemplo, como o médico, ele tá completamente cego, assim, do ponto de vista molecular sobre como aquela paciente vai evoluir, o nosso exame, ele permite dar a ele uma análise de como ela pode evoluir com aquela doença. Se ela vai evoluir mal, se ela vai responder a quimioterapia que vai dar pra ela. Entende? Ou se ela tem uma tendência a metastizar mais rápido. Por exemplo, se você pensar que se a gente tá contando que a paciente, ela tende a não responder a platina, né, por que eu vou dar tratamento pra ela à base de platina? Eu tenho que buscar outro tipo de tratamento pra permitir que ela tenha uma chance melhor de sobrevida, né, porque senão ela vai a óbito em seis meses. Eu sempre falo que a gente tem que pensar no câncer igual o trato hipertensal. Eu sou hipertensa. Eu não tomo remédio todo dia pra controlar a minha pressão? Se eu não parar de tomar meu remédio de pressão, eu vou morrer. Eu posso ter um AVC, se eu comer uma coisa mais salgada. Então, o câncer, a gente não tem que falar muito em cura, sabe? Porque, assim, muito tempo a gente tem que falar nessa coisa de cura, cura. A gente tem que falar em tratamento, em controle dele. A pessoa não necessariamente precisa morrer do tumor. Ela pode morrer com ele, mas não dele. A gente recrutou mulheres, né, que estavam com câncer de ovário. E a gente coleta o tecido, né, do paciente. Quando ela vai pra cirurgia, retira um fragmento do tecido do tumor deles, da mesma que vai pra anatomia patológica. A gente extrai o RNA. Então, a gente extrai esse tipo de molécula, porque esse RNA é uma molécula mensageira. Ela que manda informações pra formar proteínas, né? Então, esse RNA, quando ele tá alterado, ele tá sinalizando errado dentro da célula. Então, a gente pegou esse RNA e mediu o nível de expressão gênica. E a partir desses níveis de expressão desse gene, né, a gente correlacionou com os dados de sobrevida da paciente, epidemiológicos, e a gente submeteu isso à análise de inteligência artificial. E a gente fez um nível de expressão relativo. Então, significa que a gente comparou um alvo no ovário normal, né, de mulheres que sofreram, que tiraram o ovário por outras condições, com o ovário cancerico, com o tumor. Então, a gente viu que tinha alguns genes da via que a gente trabalhou que estavam alterados mil vezes. Então, assim, o nível de expressão, de tanto a tanto, tá relacionado à resistência platina. São as mulheres que mais resistiram ao tratamento quimioterápico. De tanto a tanto, são aquelas que tiveram melhor sobrevida. De tanto a tanto, foram as que tiveram origem do tumor, etc. Entendeu? Então, ele vai me contar. A gente chama de aprendizado de máquina, né? A gente treina o algoritmo para falar, olha, esse nível de expressão é importante. Aí, ele vai tentando, ele pega a amostra, o seu dado, e vai tentando acertar. Então, ele vê quantas vezes ele acertou. E é um método estatístico poderoso, uma ferramenta super poderosa. E ele te dá o valor. Então, por exemplo, esses dados do Ovarian Tag, que é o nosso exame, ele acertou muito. É um valor, tipo, de 96%. Nossa, eu acho isso que é extremamente importante, porque trabalhando com oncologia é muito difícil, assim. Porque, assim, eu ainda trabalho na bancada, mas a gente sabe da dor dos pacientes, porque o tratamento quimioterápico é puxado, né? Ele é doloroso, ele afeta não só o paciente, como no seu entorno, né? Eu trabalhei durante muito tempo aqui com o Hospital Alberto Cavalcanti. Então, a gente lá dentro, eu levei meus alunos na época para fazer trabalho lá dentro, porque a gente tem que sensibilizar também. Porque, assim, como eu trabalho na bancada, eu trabalho com a parte de alguém, né? A gente tem que olhar para o humano, né? Eu tenho que saber que a parte de alguém tem alguém por trás daquilo. Então, as pessoas ficam muito sensibilizadas, porque você vê gente sem cabelo, é debilitada, etc. Mas a gente tem que pensar que o tratamento para o câncer, ele existe em alguns casos, assim. E a gente tem que melhorar, inclusive, essa questão desse tratamento, que ele tem que ser mais personalizado hoje em dia, né? Que é o que a gente faz. Porque a quimioterapia, ela é dada de maneira geral, né? Então, não importa que tipo de perfil molecular que a paciente tem. Que é o que a gente está querendo trazer. Nós temos que trabalhar com a loja de medicina personalizada. Então, é para aquele tipo de tumor que o paciente tem, né? Então, assim, a gente começa a melhorar o tratamento e diminuir a dor, né? Diminuir os eventos adversos, né? As intercorrências, que é isso que a gente tem que buscar. Desafios são vários, né? Assim, desafio de investimento na ciência, né? O Brasil é um país que investe pouco. Porque, assim, enquanto a gente trabalha a conta gotas, né? A gente demora um tempo para descobrir alguma questão. Quem tem dinheiro, investimento, é em curto tempo, né? Agora, a questão de ser mulher e negra, né? A questão da negritude, ela é constante, assim. Fui alvo de várias questões por causa da minha cor. Então, assim, em lugares que você vai, que você chega, e as pessoas não te reconhecem como pesquisadora, sabe? Assim, eu já fui tudo, assim. Eu já me rotulado de todas as profissões, que é uma questão que a gente sempre fala. Não é questão de me falar que eu posso, que eu não posso ser uma babá. Não é isso. A questão é a pressa de me rotular. Entende? As pessoas não têm curiosidade de saber que uma pessoa negra é, né? Assim, a pergunta, olha, o que você faz? Por que eu não pergunto para a pessoa? Se você quer saber o que a pessoa faz, pergunte a ela, né? Por que você tem que já colocar ela num nicho que você acha que ela deve estar? Porque você acha que não merece credibilidade, entendeu? Então, essas coisas incomodam e a gente passa por isso o tempo inteiro. Mas eu sou muito temosa, né? Assim, essas coisas não me intimidam, não. Mas você vê claramente. Causa um desconforto, mas não me intimidaram. Os próximos passos do meu trabalho é continuar formando gente. Porque tem uma coisa também, eu falei que eu sou bióloga por vocação, mas eu também sou docente por vocação. E eu gosto de formar pessoas. Então, os meus próximos passos é continuar fazendo as minhas pesquisas, conseguir mais recursos para poder investir neles. Né? Expandir meus horizontes também, porque eu sou muito inquieta. E eu gosto, vai surgindo novas tecnologias, eu quero incorporar o laboratório, né? As coisas que eu quero fazer. Então, eu fico muito pensando nisso. E pensar no futuro é pensar que a gente tem que estar contribuindo mesmo. Contribuindo com a formação das pessoas, sabe? E ajudar mais as pessoas a entenderem como é que eu funciono, como é que a ciência funciona. Assim, eu sempre me pergunto, o que é o tempo para mim? O tempo é aquilo que te permite estar no mundo. Comecei a entender que o tempo era a minha jornada aqui, o que eu quero fazer com essa jornada. Esse é o meu tempo. Então, quando eu falei do tempo das mulheres, é para dar a ela chance de ter a jornada delas. Seja no que for, né? No desenvolvimento do que ela quiser, nas ações que as pessoas querem fazer. Então, o tempo, ela funciona assim. E aí E aí E aí Obrigado.